Vamos ver, vamos acelerando antes da hora, né? O pessoal Zanpedre ainda fica ali, o carro do Raul também está encaixotado, do Willity Hibbs. Exatamente, foi o Robby Bull mesmo. Robby Bull sendo empurrado o carro dele. Azenha, qual é a situação de momento aí em Superstradise? Eu estou aqui ao lado do Dick Simon, o dono da equipe do Raul Boeser. O Raul disse que o Raul foi acertado por alguém na largada e que ainda não sabe se ele vai conseguir largar de novo. O carro está sendo trazido de volta para uma avaliação aqui nos blocos. Acertado por esse aí, Alessandro Zanpedre, o carro continua parado, a gente vê o Nadio Mansel passar. A gente vê o Maicon Andretti, dessa situação aí não vai ter largada agora também não. Bandeira amarela em todo o circuito. Atenção aí, Téo, porque a gente precisaria ter uma informação, era bom a Zenha até checar, se por acaso a largada não foi dada e nós estamos de bandeira amarela no circuito inteiro e está contando voltas. Você tem a impressão que não foi dada, não foi, ele foi acertado com a bandeira amarela de cara. É, bandeira amarela de cara. Aí você vê que o carro do Raul ainda continua preso ali, ó. Essa câmera colocada no carro do Bob Reinhardt. É outra câmera fantástica da Fórmula Indy. Nadio Mansel, o Maicon Andretti, teve um fiscal ali, o Dakar, os carros devagar, no boxe, no boxe. Carro no boxe novamente, mais uma vez atraso na largada do grande prêmio da Austrália. Daí o Maicon Andretti. Nós já estamos com uma hora e 35 minutos, né? Uma hora e 35 minutos de atraso, uma hora e 34 minutos. Quase o tempo da corrida. É, no ano passado tivemos uma hora e 52. Aí você vê o Ari Lenday saindo, ó. Ari Lenday não, Maicon Andretti. Maicon Andretti saindo do seu carro. E esse é o Bob Reinhardt. Bob Reinhardt procurando o lugar no seu pitch. E agora vem uma nova situação, hein, Theo? Porque a pista, como a gente está vendo, está secando. Parou a chuva. Então, provavelmente, deve vir uma nova situação. Pois é. Vai ser uma felicidade para o diretor de prova ficar em dúvida de novo. Agora, o Pedro que bateu no Raul, conseguiu fazer o seu motor funcionar e foi embora. Tomara que o Raul continue na prova. Só o Rob Booth ficou parado ali. Olha o Emerson Futebol de aí, ó. Um feirinho no seu vídeo aqui, que ficou a carenagem lá do motor. O pessoal trabalhando agora, mais uma vez, no acerto aerodinâmico dos carros. Esse aí é o Willity Rips, que foi envolvido na batida. A equipe trabalhando no carro de Willity Rips. Azenha, mais uma vez, box cheios aí em surfers peladares. Pois é, eu acabei de checar com o fiscal da prova, dizendo que vai ser dada uma nova largada, tá? O Paul Tracy agora saiu do seu carro. É aquele intervalo para a ida ao banheiro. O Paul Tracy escolheu esse momento. Azenha, eu pediria também para você checar lá na equipe de Simon, qual que é a situação do Raul Boezer. Porque o Boezer já deve estar aí nos boxes. A gente está vendo o trabalho da equipe de Willity Rips. Não, ainda não chegou aos boxes do Raul Boezer. Aí vale aquela informação que eu havia lhe dado, de que eles estão esperando a chegada do carro para fazer uma avaliação. Agora, se eu não me engano, Dede, esse bico aí do Willity Rips foi arranjado de última hora, hein? Esse bico não era a pintura original do carro de Willity Rips. Deve ter sido emprestado de um outro carro, do Mark Smith. É o bico do Mark Smith, que é da mesma equipe do Willity Rips, que é a equipe Walker, que é a mesma equipe também do Rob Gordon. Os três carros da mesma equipe. Provavelmente, Willity Rips, como a gente sabe também, é um costumaz, batedor nas corridas. Ele provavelmente já devia ter acabado com outro bico do seu carro e precisou pegar emprestado um do Mark Smith. O Emerson também saiu do seu carro. Você vê aí o carro Penske vazio. Lá no fundo, a gente vê o trabalho, realmente, de troca de pneu já de algumas equipes. As equipes estão trabalhando na troca de pneus, as equipes, de repente, já colocando aquele pneu slick para a pista seca. Se a gente conseguisse ter uma visão da nossa câmera periscope lá no alto do prédio, a gente teria uma avaliação melhor do tempo e da condição meteorológica. Mas, realmente, eles devem passar para o pneu slick, porque depois dessas voltas... Pelo que a gente está vendo, não tem chuva, tempo seco e a beleza continua solta fora da pista. Isso quer dizer que eles vão dar uma volta e, logicamente, tem que parar no bosta. Exatamente, porque eles continuam com o pneu de chuva e eles têm que, porque agora a pista realmente está seca, tem que substituir por pneu slick. A umidade de 85%. Agora, esse diretor de corrida, apesar de ser o único na Fórmula Indy, ele podia ter um pouquinho mais de... Nessa altura dos acontecimentos, segurar a coisa e já mandar botar pneu slick. E não obrigar o pessoal a dar uma volta, depois de dada a largada da corrida, e novo bolo no box vai acontecer. Temperatura na casa de 23 graus lá em Surfers Paradise. Você vê novamente o grid. Nigel Mancio, Maico André, Temer São Cristóvão, Diário Fernandes. Acho que nós estamos vendo até que Nigel... Só hoje antes de sair. É o Azenha disse agora há pouco que o sol está pintando, né? 23 graus, às 4 horas e 10 minutos lá em Surfers Paradise. Realmente, um solzinho deve pintar daqui a pouco. Fila 3, Alhance, Paul 3. Fila 4, Maurício Cujolini e Jacques Vireneve. Vai ficar de olho nesse Jacques Vireneve também, estreante. Olha o Nigel Mancio. Capacete do Mancio foi um pouco modificado para essa temporada. Geralmente, os pilotos da Indy utilizam capacetes modificados, com a traseira mais reta, em vez de ser soval, em circuitos ovais. Agora, o Mancio vem com um capacete um pouco diferente na sua aerodinâmica para essa prova de Surfers Paradise. Mark Smith vai largar na fila 4, Mike Groff. Na fila 8, Arlo and Bike e Bob Real. Vai me lembrar que vem em uma nova fase na sua carreira. E aí, você pegando carona com o Bob Real. Está largando a décima certa posição. E sentindo a saúde aí do motor de Bob Real. É um som diferente daqueles que a gente está acostumado para falar ainda, porque trata-se de um Honda. É, esse é o som do Honda. Vamos lá, vamos ouvir o som do Honda. E aí, você sente a troca de marchas de Bob Real. Já estamos na reta do mar. Essa é uma chicane rapidíssima. O piloto abusa das ervas, você pode ver. Aí, o carro, ele é acertado um pouco mais alto do solo. A altura do carro em relação ao solo é um pouco maior, mais alta. Por causa dessas ervas e a suspensão também, ela trabalha um pouco mais mole. Geralmente, na Austrália, o piloto não usa a barra estabilizadora. A barra estabilizadora, ela fica desligada. Dá para controlar um pouco a suspensão mais dura ou mais mole. Mas aí, na Austrália, geralmente, essa barra fica desligada. O carro fica um pouco mais mole para exatamente abusar em cima das ervas. Você vê o nome de Marco Greco ali, que está fora da prova. Foi o 28º, apenas 27 estão largando. O carro do Zampera também foi consertado e ele está atrás de Boézio. Aí está o Boézio, ó. O Zampera atrás dele. Vamos ver se o italiano aprendeu como deve ser a atitude na hora da largada. Os carros já vêm passando agora na primeira volta. Ninguém entra nos boxes. Lá atrás, você vê um carro da equipe PENSA fazendo aquele balé para aquecer pneus. Agora vamos ouvir o som do motor Ford 94 do carro de Naidio Manso. Vamos lá. Isso aí é o Honda de Bob Reinhardt. Você vê que o barulho é bastante diferente, ele vê. É, o som do motor Honda é bem diferente, né? É um motor mais... Eu queria ver, ó. Mais grave o som do motor. Esse aí é o Ford do Michael Andrade. Essa água que vocês estão vendo na câmera do carro, é simplesmente o spray que está vendo dos pneus indo na câmera. E ela tem um filme transparente que passa e ela fica limpa de novo. E sobreviseira, geralmente, quantas sobreviseira o piloto utiliza, Moreno? É muito difícil colocar mais de duas. Dá para se colocar três, mas duas é suficiente. Especialmente que na Índia você, quando para no box, eles têm tempo de limpar a sua viseira. Aí está o Naidio Manso, logo atrás do carro madrinha, umas luzes ainda estando. Tem sol? É, tem sol. Olha a sombra lá da passarela. É, exatamente. O sol já apareceu e foi para a Especialidade. Inclusive, eu confesso que eles estão achando a largada bastante curiosa, porque a pista está seca e eles estão com o pneu de chuva. Isso aí vai dar uma volta, acelerando, vai acabar com os pneus e não tem que entrar. É, e vai ser novas emoções nessa largada da Fórmula Indy, uma confusão nos box. Olha, temos três horas e quinze minutos na madrugada de domingo, dia 20, mas você pode ficar acordado aí, porque vai ter muita emoção nessa madrugada, hein? Uma madrugada totalmente diferente no seu domingo, com a emoção pura da Fórmula Indy, a abertura do Campeonato 94. Olha o Boesel aí, ó. Cuidado com o Alessandro Zampera. E atrás do Boesel tem o Willi de Rives, Robby Bull, Mike Gilmancio, Michael Andretti, Emerson, Fittipaldi, Adrian Fernandes, Paul Tracy, Alwanser Jr., Maurício Gujomim. As feras da Fórmula Indy soltas em Sunkers Paradise. Aí eles estão lentos, é mesmo lentos? Eles ainda abusam um pouquinho das erros. O número 31 é o Alessandro Jr., esse carro parecido com o do Hermes, igual praticamente do Hermes. Aí você vê o trabalho da equipe do Raul Boesel, também da equipe do Michael Andretti. Trabalho, eu digo, na expectativa dos carros pararem para a troca de pneus. Olha só. Todo mundo preparado ali. Geralmente, uma equipe tem seis mecânicos na troca de pneus. Uma boa troca, em situação normal, é feita de 13 a 14 segundos. Troca com reabastecimento. Agora, é o seguinte, se eles derem a largada com pneu para chuvas e na primeira volta realmente vierem todos ao box para trocar para pneu slick, vai ser muito curioso, porque eu acho que é inédito isso em corridas de automóvel. E a gente observa que os pilotos estão procurando já as costas para molhar esse pneu, para tentar que a vida seja um pouco mais longa. Inclusive, a estratégia de corrida de cada um e cada equipe vai mudar radicalmente, porque cada um vai ter que adotar alguma coisa um pouco diferente. Se todo mundo vier o box ao mesmo tempo para fazer a troca, vai ser um congestionamento. Quer dizer, nós vamos ver uma nova situação na Fórmula 1. Eu acredito até que a largada vai ser agora, né? Porque esses pneus aí já estão indo para o espaço. Enquanto não houver aceleração forte, os pneus aguentam bem. É quando tiver a largada que eles começam a gastar e vão rapidamente. Agora, é interessante essa situação dessa largada, né? Por que então que esses pneus já não foram trocados antes de entrar, né? Isso aí eu concordo com você, eu acho que isso aí deveria ter sido trocado e essas voltas que os pilotos estão dando poderiam ajudar a aquecer os pneus que eles não têm o sistema de cobertura como na Fórmula 1 para esquentar os pneus antes e seria uma largada muito mais segura. É, e se o nosso diretor aborrecido estivesse realmente pensando muito em segurança, ele deveria ter trocado antes. Já pensou esses carros todos entrando nos boxes? Ou talvez um arrobo de marketing dele, ele resolveu dar emoção depois de tanta espera para a Fórmula 1 e fazer essa largada curiosa. Olha, mas com ou sem largada curiosa, a gente vai ter emoção de qualquer jeito nesse circuito de surfers para o radar. A gente viu ainda ali a luz piscando do carro madrinha. Olha o Manson. Olha o sol aí, ó. Essa imagem. A câmera do Manson fez o sol. Esse é o Michael André. Acabando de entender o Manson. É, ele até está na frente do Manson, né? Agora o Manson já passou, ele quer passar o Manson de qualquer jeito. Porque a luz está piscando agora. Parou, parou. Vamos ter a largada, hein? Agora sim vamos ter a abertura do Mundial de Fórmula Indy 94. 3 e 19 da manhã de domingo. Emoção pura para você no Mundial de Fórmula Indy 94. 27 feras na pista. Mindy Manson é o pole position. Você vê aí, do lado dele, Michael André. Essa largada vai ser encardida, hein? Michael André, que ia ganhar logo a primeira posição. Mindy Manson quer se manter em primeiro. É, pessoal, futebol de bem atrás. Adrian Fernandes. Depois tem Al-Wanser Jr. O Trace. Maurício, do que eu vou falar. O Edson está saindo em 20º. O Gilminho é o 7º. O É, vai ser o 3º. Os carros já vão ali alinhando. Só que o Michael foi mais apoio. Está na frente do Manson. Está defendendo o Michael. Agora o Manson vai tentar emparelhar com o Michael. É a tática do Manson, que aprendeu muito no ano passado. Esse aí é o refém para a entrada da reta dos boxes. A largada. Agora o Manson deve colocar do lado do Michael André. Desse jeito aí vai ser bandeira amarela. Vamos ver. Olha o Manson. Saindo por dentro. Aumentando a velocidade. Aumentando o giro dos motores. Vamos a largada. O Manson vai ter que emparelhar com o Michael André. Senão vai pintar a bandeira amarela. Vamos ver agora. Lado a lado. O Manson e o Michael André. E Michael André atrás tem Emerson Fittipal de Adrian Fernandes. Vamos ver a posição do diretor de provas. Se vai pintar a bandeira verde. Aí está a largada. Bandeira verde. Largada em Sanford's Paradise. Abertura do Mundial 94. O Michael Anderson se mantém à frente. Traz com ele Michael André. Emerson é o que sei. Adrian Fernandes escutando posição com o Alonso Junior. Alboedo passa sem problemas com o Alessandro Sanpedre. Michael André a gente vai botando o treinamento de Manchel. Emerson é o terceiro. O quarto é Adrian Fernandes. Olha o Michael. Olha o Raul de novo. De novo confusão. De novo confusão. Raul sai. Fica ali o piloto da AJ Foitt. Fica também o Brava.